Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão, vim pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto a ilusão, vim pra cama sem emoção Eu quase o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto a ilusão, vim pra cama sem emoção Eu quase o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois